Sejam bem-vindos a mais um webinar Scriptcase, meu nome Eduardo Abreu e iremos hoje falar sobre WebService e a macro SC WebService e como conseguimos utilizar dentro das aplicações desenvolvidas através do Scriptcase. Mas antes disso, eu gostaria de explicar o conceito WebService para ficar mais fácil o entendimento. Então, o WebService nada mais é do que uma solução utilizada na integração desse sistema e na comunicação entre aplicações diferentes. O que são aplicações diferentes? Então, eu desenvolvi uma aplicação através do Scriptcase em PHP e preciso consumir ou preciso buscar ou preciso ter acesso à informação ou às informações dentro de um sistema desenvolvido SAP desenvolvido em ABAP ou um sistema desenvolvido em .NET ou em Java ou eu preciso buscar ou consumir informações de aplicativos móveis desenvolvido em iOS, em Android ou etc. Então, podemos dizer que cada aplicação tem a sua linguagem de desenvolvimento própria e que o WebService é uma linguagem universal que une todas essas aplicações podendo ou possibilitando que haja comunicação entre elas. Um ponto importante é que muitas empresas tem, no ano passado, prover funcionalidade na internet devido ao medo de expor seus dados, mas com o advento do WebService elas podem publicar serviços de forma simples e são totalmente seguras e isolando a sua base de dados. Então, além da facilidade de comunicação entre sistemas heterogêneos, eu consigo também não expor a minha base de dados ou deixar a minha base de dados com mais segurança utilizando o WebService. Então, vou dar um exemplo prático. Fiz um sistema, eu tenho que buscar algumas informações do TOTUS. Em vez de a empresa me disponibilizar o acesso ao banco de dados, o que ela me faz? Ela me fornece um WebService para que eu possa consumir essas informações e trazer para dentro do meu sistema. Então, basicamente é, eu tenho, do outro lado, as informações do sistema legado do meu cliente, seja informação, cálculos, processo de negócio, dados e etc e tal, e eu preciso receber ou eu preciso enviar as informações para um sistema onde não foi desenvolvido em PHP, foi desenvolvido em JavaScript ou eu preciso enviar informações para a minha aplicação móvel desenvolvida em Android ou desenvolvida em iOS. Mas eu não quero que essas aplicações acesse minha base de dados. Então, eu forneço um WebService onde essas aplicações irão consumir essas informações e, além de eu poder me comunicar com ambientes de desenvolvimento diferentes, eu vou manter a coisa mais importante, a segurança do meu banco de dados. Ninguém vai acessar o meu banco de dados, além do meu sistema. Então, só para entender um pouco como é que essa parte do WebService, protocolo, etc e tal. Bom, em termos de protocolo, existem dois tipos de protocolos muito utilizados no mercado, o SOAP e o REST. Esses protocolos, eles trabalham com o formato XML e JSON, aonde a minha aplicação consegue consumir essas informações. No nosso caso, são aplicações desenvolvidas através do Scriptcase e são aplicações em PHP. Então, iremos falar um pouquinho sobre esses dois protocolos, o protocolo SOAP e o protocolo REST. Então, o SOAP, Simple Object Access Protocol, ele é um protocolo de transferência, ele é em formato em XML e ele é muito utilizado hoje no mercado. Ele usa o WSDL para descrever a estrutura das mensagens e um web service utilizando o protocolo SOAP, ele tem o seguinte formato. Ele tem o envelope, onde apresenta as informações correspondentes à mensagem, como se fosse uma identificação. Ele tem o header, onde ele inicia o cabeçalho das informações, ou o que vai vir depois dela, e o body, aonde basicamente são as informações do meu XML. Vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens em utilizar o protocolo SOAP no nosso web service. Bom, em geral, o SOAP é utilizado em instituições com padrões síginos e ambientes complexos. Então, a empresa tem um sistema RP de mercado, vários sistemas periféricos desenvolvidos em uma linguagem, vários outros sistemas de linguagem e outros sistemas de mercados também desenvolvidos em linguagens. Bom, ele é utilizado por maioria dos desenvolvedores hoje no mercado, ou os desenvolvedores antigos. Ele utiliza o padrão W3C e ele é baseado em XML. Bom, o problema é que no envio ele utiliza muito metadatos, não é tão funcional assim. Em termos de utilização, o protocolo SOAP para comunicação com aplicações móveis ou aplicações desenvolvidas em Android ou iOS, ele utiliza muita banda de internet. E ele é recomendado que o consumo dos web service ou as comunicações entre sistemas, seja ele legado, sistema desenvolvido, etc. Sejam consumidos ou sejam trabalhados no mesmo servidor ou no mesmo domínio. Então, tem as vantagens e as desvantagens de utilizar o protocolo SOAP para o web service. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o protocolo REST, o Representational State Transfer. Ele é uma alternativa mais simples para o protocolo SOAP. Ele utiliza o protocolo HTTP para se comunicar entre os sistemas. Utiliza diferentes formatos, XML, JSON, texto simples, etc. Já o SOAP é só XML. Ele consome muito menos bandas. E ele é muito recomendado para quando precisamos conversar com aplicações móveis. Seja ela desenvolvida em Android, seja ela desenvolvida em iOS. E a sua utilização, por ser mais simples, ela é muito mais flexível e fácil de trabalhar. Bom, então nós aprendemos ou conhecemos dois tipos de protocolo que podemos utilizar em nossos web service. Seja ele SOAP ou REST. E agora vamos entender algumas bibliotecas e funções que o PHP nos fornece para que possamos trabalhar com web service. Ainda não estamos falando em trabalhar com web service utilizando a macro SC Web Service do Scriptcase. O primeiro é a biblioteca CURL ou o CURL. Ele permite que eu faça uma conexão direta com uma página web ou uma URL. CURL, seja ela interna no meu domínio ou ela externa. E eu posso enviar e receber dados totalmente tranquilo, seguro e ele é transparente para o usuário. Ou eu posso utilizar o file getContents. Ele lê todo um arquivo e carrega em uma string. Ele é similar, pessoal, à função file. Exceto que o file getContents me devolve uma string. Então, isso é algumas maneiras que podemos trabalhar com web service dentro de nossas aplicações desenvolvidas no Scriptcase. Lembrando que, pessoal, é um ponto muito importante. Se funciona no PHP, irá funcionar dentro do Scriptcase. Toda vez que vocês precisam ter uma certeza se vai funcionar ou não dentro do Scriptcase, a pergunta é se funciona para o PHP, então ele funciona para o Scriptcase. E agora eu vou falar da nossa macro SC Web Service, que é uma macro que serve para se comunicar com o serviço web ou com o Web Service. A vantagem da macro, pessoal, é que ela nos diminui o tamanho de linhas de comando. Então, onde eu faço em 10 linhas, eu faço em uma linha. Onde eu faço em 30 linhas, eu faço em uma linha. Se eu não conheço HTML, eu simplesmente utilizo a macro. Se eu não sei mexer em CSS, eu utilizo uma macro SC Style, por exemplo. A macro nada mais é que um método PHP, uma biblioteca interna, onde eu forneço as informações e ele executa alguns comandos ou ele me devolve certas informações. Vou falar um pouquinho sobre a macro SC Web Service. Como eu falei, ele tem vários parâmetros. Então, o primeiro parâmetro é qual o método que eu vou utilizar nesse Web Service. Só vai ficar mais fácil que eu vou mostrar um exemplo utilizando o PHP puro e depois a macro Web Service. Eu posso utilizar FileGet, Content, REST, CURL. Então, eu informo qual o método que eu vou utilizar. A minha URL de acesso, ou aonde eu irei buscar as minhas informações ou do meu Web Service. Qual a porta eu vou utilizar. Por exemplo, quando eu instalo o meu Script Cases, se vocês olharem na URL, está lá a porta 8090, ou 80, ou 90, dependendo da sua versão de instalação. Qual o método de envio, se vai ser GET ou POST. Então, ele define o método de envio da requisição. Eu posso passar uma RA de parâmetro de acesso ao Web Service. Variando, pessoal, de acordo com o Web Service. Então, o Web Service está esperando receber algumas informações ou alguns dados de validação, eu passo através de parâmetros em formato de array. Eu posso ter uma configuração através de parâmetros para o acesso utilizado. Isso é opcional. Eu posso ter um timeout. Eu quero que ele fique tentando o acesso por 10 segundos, 30 segundos, 1 segundo, e depois ele pare de tentar esse acesso. E eu consigo pedir um retorno. E esse retorno irá vir em formato de array. Então, quando informado, é vez true ou false, então também é opcional. Então, se eu pegar aqui a minha marca, o SC Web Service, e colocar como se fosse um comando, eu tenho formato call, onde o endereço da URL estou passando em uma variável de sessão. A porta minha é 80. O meu método de envio ou o meu método de consumo é o POST. Eu tenho uma variável local onde eu passei os meus parâmetros. E agora, algumas outras variáveis ou parâmetros que eu estou passando através da minha macro, SC Web Service. Bom, agora iremos sair da parte teórica e vamos entrar na parte prática. Então, vamos entrar dentro do Scriptcase. Para esse webinar, iremos utilizar o projeto Web Service do Scriptcase, onde já tem alguns modelos de acesso de Web Service, onde eu irei adicionar uma pasta com as aplicações que iremos fazer. Depois, pessoal, é só baixar esse projeto que está em anexo ao vídeo, para vocês poderem ter acesso também às aplicações que iremos fazer aqui. Antes de iniciarmos a montagem da aplicação, eu criei um arquivo .txt chamado Cursos. Ele possui três informações separado por vírgula. É este arquivo que iremos ler através de um comando de Web Service. A nossa primeira aplicação será uma aplicação do tipo Blank, onde eu irei acessar o Web Service utilizando apenas o comando PHP. E depois iremos fazer o mesmo acesso utilizando a macro Web Service. Só para vocês entenderem qual a diferença entre utilizar o comando PHP e utilizar a macro Web Service. Aí vocês vão notar que a macro eu passo as informações, ele me traz o retorno. E o comando PHP, eu tenho que botar várias linhas de comando. Então, vamos lá. Vamos criar a aplicação, nova aplicação. Ela será do tipo Blank. Eu vou dar o nome de WSBásico. Bom, ele criou aqui a aplicação. Bom, para esse acesso, iremos utilizar o protocolo Core, ou CURL. Eu já tenho montadinho o código. Inclusive, pessoal, esse script também está separado para vocês quiserem iniciar o projeto do zero, tá? Ou usar as aplicações do zero. A primeira linha que colocamos será a CURL.INIT, onde eu digo qual é o endereço que eu vou buscar a minha informação, ou vou buscar meu arquivo, e o nome do arquivo que é o curso TXT, que nada mais é que esse arquivo aqui. Eu estou instanciando, através do comando CURL.INIT, o endereço que eu vou buscar a informação, e o nome e o tipo do arquivo. Estou atribuindo o instanciamento a uma variável local chamada CURL. Após o instanciamento das informações, eu irei definir, vamos dizer assim, as regras ou as opções quanto ao instanciamento. Então, eu vou dizer, através do comando CURL set up, que para aquele endereço que eu quero buscar as informações, ele me traga true, se deu um acesso correto, me informando se o acesso que eu fiz ao endereço ou à URL foi executado com sucesso ou não. Após a definição aonde eu quero buscar a informação, formando a URL e o nome do arquivo, e setando a minha opção de retorno, eu peço para ele executar ou buscar a minha informação nesta URL e que me retorne o conteúdo achado lá nesta variável chamada resposta. Defini o endereço, defini as regras e fui buscar a informação aonde ele vai me jogar essa informação dentro da variável resposta. Então, teoricamente, eu fui buscar as informações e ele me devolveu as informações, mas eu preciso saber se o que ele me devolveu está correto ou não. Para isso, eu tenho alguns códigos de retorno que ele me devolve. Então, se ele me devolver 200, quer dizer que o acesso foi correto. Se ele me devolver 404, significa que o arquivo que eu fui buscar naquela URL não foi encontrado. Para que eu possa testar se a minha busca pela informação foi correta ou não, eu uso um outro comando chamado curr-info. Eu pego o que eu instanciei na variável curr, o retorno, e pergunto assim, o que ele me retornou? Se ele me retornar 200, significa que ele me trouxe as informações. Se ele me retornar 404, significa que ele não achou a URL, ou se achou a URL, ele não achou o arquivo. E coloco o resultado em uma variável local chamada info. Após a carga do retorno, eu vou setar se o que ele me trouxe na informação info. O retorno dele, ele vai me trazer em formato de array. Então, eu optei pela opção de array HTTP code, se ele é igual a 200. Se ele for igual a 200, significa que eu encontrei a URL, e dentro dessa URL eu encontrei o arquivo .txt que eu estou buscando, e vou tratar a informação recebida. Então, o que eu fiz? Como eu sei que a resposta, ou a variável resposta, ou a busca que eu fui fazer naquela URL foi encontrado, o arquivo .curso.txt, eu vou fazer um explode. O que significa esse comando explode em PHP? Eu transformo uma string em uma array, aonde toda vez que ele me encontrar uma vírgula, significa que ele é um item novo da array. Então, ele vai ter o item 1, scriptcase, módulo 1 para iniciantes, na primeira linha, ou no primeiro início da array. Scriptcase módulo 2, avançado, no segundo índice ou linha da array. Scriptcase módulo 3, expert, no terceiro item ou linha da array. Então, eu vou ter aqui 0, 1, 2, significa os índices. 0, 1, 2 é o que ele vai colocar em uma array. E vou jogar o resultado dessa função dentro de uma variável local chamado dados. Agora, como eu transformei uma string para uma array, agora eu preciso percorrer essa array para que eu possa mostrar a busca encontrada dessa informação. Bom, eu coloquei um pequeno cabeçalho aqui chamado cursos de qualificação, scriptcase, web service básico. Ele vai ficar centralizado na página e vai ser do tipo H1. Quer dizer que o formato da fonte será do tipo H1. E depois, através de um comando for it, que poderia ser um for. A diferença do for it para o for é que o for it ele pega as informações da variável local dados e joga um a um cada vez que ele faz loop nesta variável chamada $curso, nesta variável local. Se eu tivesse que utilizar o comando for, eu teria que saber o tamanho da array para que eu possa percorrer essa array. E eu teria que me referenciar ao campo através de um índice. Então, aqui fica mais fácil. Então, ele irá mostrar as linhas encontradas e fará dois saltos de linha. Então, ele irá apresentar scriptcase módulo 1 iniciante. Pulou duas linhas. Scriptcase módulo 2 avançado. Está errado aqui. Tem um a mais aqui. Deixa eu tirar. Uma outra linha. Pulou duas linhas. E depois, scriptcase módulo 3 expert. Então, este é o resultado que ele irá mostrar. Deixa eu só salvar aqui. Bom, se eu encontrei essa informação, ele irá fazer todo este tratamento. Então, vamos colocar aqui e fechar a chave aqui. Agora, se ele não me encontrar a informação lá na URL, não existia a URL ou não existia o arquivo, eu vou tratar também este retorno. Então, se ele não me encontrar, se não for código 200, eu vou apresentar uma mensagem, erro de acesso e qual o código de acesso ele me retorna. Vou executar a aplicação. Aqui, ele me trouxe o cabeçalho que eu montei e uma linha do arquivo txt que está lá no meu servidor. Se eu mudar aqui o nome do meu txt, ele não vai encontrar o arquivo, mas vai encontrar a URL. Ele vai me dizer que eu tenho um erro de acesso. Vamos aqui para ficar mais fácil. Ele me disse que não encontrou a página. Aí, pessoal, vai tratando o código de acordo com a conveniência. Eu tenho aqui uma lista de código. 200 é sucesso, 201 é criado, etc. E eu tenho aqui o nosso 404, que é o não encontrado. Bom, o que iremos fazer agora é o mesmo processamento que fizemos aqui, utilizando comandos PHP. Agora, iremos utilizar a macro EC WebServe. O que vamos reparar é que muitos códigos nós deixaremos de utilizar, porque a macro já faz isso internamente. Então, eu vou criar aqui uma nova aplicação. Ela será do tipo Blank. Eu darei o nome de sc-basic-macro. Iremos começar a colocar as linhas de comando. Então, a primeira linha que iremos colocar é a macro Scriptcase, aonde nós chamamos sc-webservice. Qual o método que iremos utilizar? Neste caso, iremos utilizar o mesmo método, o cURL ou o secur, que é o mesmo método que utilizamos na nossa outra aplicação. Aqui, colocaremos o endereço e o nome do arquivo que queremos acessar no servidor. Poderia ser uma variável local, poderia ser uma variável de sessão, uma variável global, etc. Qual a porta para que eu possa acessar este servidor? Qual o método? Ele será post. Eu tenho o post ou get. Array de parâmetro. Array de configuração, timeout, retorno. Eu vou deixar em branco. Irei jogar o resultado na minha variável local WS. Recebendo o conteúdo na variável WS, eu te pegarei a variável WS e utilizarei a opção explode do PHP, transformando uma string em uma array. Do mesmo jeito ou da mesma maneira que eu fiz na outra aplicação, coloquei também um cabeçalho, o mesmo cabeçalho, só que aqui eu mudei para macro Web Service. E com o conteúdo do campo datos, eu irei utilizar a função for each, onde ele irá percorrer todos os itens da array e jogará nessa variável chamada curso, e que eu apresentarei. Então, vamos executar. E o resultado é exatamente igual ao anterior. Ele leu as linhas do nosso arquivo cursos.txt e leu a primeira linha, pulou duas linhas, leu a segunda linha, pulou duas linhas, ele leu a terceira linha, pulou a linha. Então, reparem que aqui eu utilizei de comando uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas e aqui eu utilizei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez linhas. Então, eu diminuí a minha quantidade de comandos para chamar o mesmo arquivo via Web Service. Bom, para esse exercício, nós não iremos utilizar a famosa Web Service do Correio. Sempre que a gente vê exemplo do Scriptcase, sempre a do Correio. Então, vamos utilizar uma outra Web Service que se chama CheckVat Numbers. E essa Web Service, ela faz o quê? Ela checa se existe um cadastro na União Europeia para ver se tem permissão de trabalhar com empresas da União Europeia. Já carreguei o site aqui. Os parâmetros que eu vou passar são exatamente o que eu vou informar na tela. Então, eu escolhi aqui o país de França e coloquei um número qualquer. Esse valor não está cadastrado, pessoal, mas ele vai me retornar também. Do mesmo jeito que retornou na tela, ele vai me retornar aqui as informações, tá? Que são o What Number, o Name, o Address e o Request Date. Ok? Bom, vamos lá. Então, nós vamos criar uma série de variáveis locais com conteúdos para depois ir utilizando no final quando nós executarmos a Macro SC Web Service. A primeira variável será o Doro OPTS, onde eu irei criar um PHP Soap Client, tá? Eu deixei aqui, vamos dizer assim, um tutorial sobre o PHP Soap Client, mas para não ficar discutindo o que cada um comando faz, tá? Fica mais fácil para vocês entenderem. Aí, o nosso webinário acaba se tornando mais dinâmico. Então, eu crio aqui esta variável. Após criar esta variável, eu vou criar um Stream Contest Create com as opções que eu coloquei ou atribuí para o meu Doro OPTS. Irei também criar uma variável local chamada ARR Paran, onde eu colocarei as definições para utilizar o Soap. Coloquei também aqui, pessoal, um comentário de onde você pode buscar mais informações sobre o comando, sobre esses comandos aqui. E por último, eu vou criar a minha última variável, que será as informações que eu vou acessar o meu número Watt Number, onde eu informo o Watt Number e qual o país, que nem eu fiz aqui no site. Criada as variáveis, eu vou agora criar a conexão ou vou me conectar com o site para checar as informações depois. Então, está aqui o objeto Soap, a Macra CC Web Service. Eu vou colocar aqui de novo em um descritivo. Vou tomar barra aqui, mas tudo bem. A primeira informação, ou o primeiro parâmetro que eu coloco na Macra CC Web Service é qual o método que eu vou acessar. No outro, nós acessamos via CURL, occur, e aqui nós vamos utilizar o SUP. Depois, o URL de acesso, que é este aqui para o Web Service. Qual a porta? Geralmente, a porta padrão. Reparem que eu não informei o método de envio. Eu não preciso informar o método de envio ou quando eu utilizo o SUP, eu não devo informar o método de envio. O método de envio só serve quando você faz uma solicitação com a marca CC Web Service via File Contest ou CURL. Eu posso informar o Array de parâmetros, que é este aqui. Não irei informar, tá? Não sou obrigado. Eu tenho que informar a Array de configuração. Para a utilização da marca CC Web Service com o método SUP, eu sou obrigado a informar o parâmetro ou as Arrays ou a Array de configuração. Por último, o meu tempo de retorno. Quando eu fizer a consulta, ele vai me jogar o resultado nesse Objeto SOAP, que nada mais é do que uma variável local e, como eu vou estar conectado com o site, eu vou fazer a chamada do Web Service para checar essas informações aqui de parâmetros. O VAT número e o código do país. E ele me retornará o meu resultado nessa variável $result, uma variável local. Vamos agora fechar aqui esse laço, né? Desse try. E por último, eu vou dar um printR porque ele vai me retornar uma Array da variável local $result. Então, vamos executar aqui a aplicação. Ah, antes de executar, pessoal, peraí. Voltou aqui o catch que é do try, né? Se caso der algum erro, ele me devolve uma mensagem de erro. Então, vamos executar. Ele me devolveu aqui, ó. País, França, o VAT número, a data de requisição. E como ele não me trouxe as informações, significa que eu estou consultando um número inválido, que é o mesmo resultado que eu tenho aqui. Então, essa é uma outra forma de utilizarmos a macro SC Web Service como método SOAP em vez de seu URL ou CUR. Conseguimos trabalhar via PHP ou via a macro Web Service, respeitando todos os parâmetros que eu tenho que passar para poder gerar as informações que eu necessito e todas as informações que eu vou receber para poder tratar. Existe nesse projeto também, pessoal, como nós estamos usando esse projeto Web Service e tem outros exemplos, eu também tenho o exemplo do correio. Quem quiser dar uma olhada, a síntaxe é mais ou menos igual. A diferença é o envio dos parâmetros. Bom, pessoal, chegamos ao final de nosso webinar, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e vejo vocês nos próximos webinars. e veja aí .